E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, venta-me, hein? Sopra forte, rajadas de até 90 km horários já causaram problemas pela madrugada e poderão causar ainda durante o dia. O ciclone extra-tropical que está lá no sul, causando muitos problemas para Santa Catarina e principalmente o Rio Grande, está saindo alto mar adentro e a circulação dos seus ventos fortes também afasta a instabilidade gradativamente para o mar. Isso faz com que o sol apareça, mas as temperaturas que vão subir até o meio da manhã e início da tarde vão cair rapidamente nesta quinta-feira e a noite será fria. Pode até nevar no sul do país. São Paulo não, longe disso, né? Apesar da gente de vez em quando ter vontade de vê-la. Só lá no sul. Aqui é frio, agasalhos e cobertores reforçados de hoje para amanhã. Amanhã as temperaturas não passam aí dos 23 graus no litoral, 20 graus a 21 na capital e as noites frias madrugadas também. Dia para agasalhos e cobertores, principalmente durante as noites daqui para frente. Um grande abraço a todos. Tchau. O homem do tempo O homem do tempo O homem do tempo O homem do tempo